A gente faz a nossa parte, mas só fica quem é pra ficar Então beba outra dose Veja só você por aí sofrendo Beba outra dose porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida E eu saí da sua vida E vê na sua bagulagem com cachaça Se queimou a língua esfria e com brasa E olha como eu tô, o mundo não girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa E não é você E nunca mais vai ser O corpo suado Armando dobrado E não é você E nunca mais vai ser Quem perdeu foi você E veja só você por aí sofrendo Beba outra dose porque eu sei que tá doendo E fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida E eu saí da sua vida Viva sua bagulagem com cachaça Se queimou a língua esfria e com brasa Olha como eu tô, o mundo não girou Beijando na boca, na cama Outra pessoa E não é você E nunca mais vai ser Um corpo suado Amando dobrado E não é você E nunca mais vai ser Me beijando na boca, na cama Com outra pessoa Que não é você E nunca mais vai ser Um corpo suado Amando dobrado E não é você E nunca mais Nunca mais você Me beijando por você Me beijando por você É mais uma caneta da bola do rio É mais uma caneta da bola do rio Eu gostaria de se